Descanse em paz Descanse em paz, meu negro big Acredito que encontraste o sossego big Nós sobrevivemos no inferno para irmos para os céus Metade da vida com o diabo, metade com Deus Mas eu estou chateado contigo Porque foste embora sem dizer nada ao teu amigo Será que a vida dessa forma é que faz sentido? Não, para mim não faz sentido porque és partido Os bons morrem cedo, o teu louco por nós dava inveja E foi muito cedo que entraste deitado para a igreja Sei que estás a ouvir, o teu espírito está aqui É exemplo de ramar algum líquido por ti Não nego o pico 22 07 Descanse em paz, meu negro Descanse em paz, não te vamos ver mais Enquanto estivemos aqui Tudo é tão ruim sem ti Aqui, ouvi Descanse em paz, big As saudades são tantas Mas eu sei onde é que estás, big Estás lá em cima, no céu com Deus Enquanto cá embaixo deixaste os teus Mesmo chorando nós não perdemos a fé És boa pessoa, Deus sabe Pelo tudo é tão ruim, Anderson está tentando ser forte E o Rossi quase foi abaixo para a tua morte Nunca mais vamos te ver, nem te ouvir Então me diz-me, maniga, como é que vamos sorrir? Eu digo, não era assim que tu nos crias, velho É só aproveitar a vida porque todos vamos morrer Porque todos vamos morrer E sempre aqui, maniga, pico Descanse em paz, rapaz Não te vamos ver mais Enquanto estivemos aqui Tudo é tão ruim sem ti Aqui, ouvi Dê-me um minuto, eu quero desabafar Quando eu penso em ti, apetece-me chorar Big companheiro, amigo meu cota Estou triste com Deus, bateu cedo a tua porta Deixaste os teus amigos, deixaste o teu irmão Deixaste a tua mãe com tanta dor no coração Porquê que tu partiste e não disseste nada? Onde é que estás tu? Responde lá, meu frada São tantas saudades Acredita, bro O dia que pasaste o meu coração parou Partiste muito cedo Isso não é justo A força suprema e o street negação de luto Yeah Acredita, bro Yeah E sempre cá no coração Descanse em paz, rapaz Não te vamos ver mais Enquanto estivemos Aqui Tudo é tão ruim Sem ti Aqui Oh, eu vou ver mais Oh, eu vou ver mais Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri